Dia após dia, o sobrevivente solitário acorda nesse mundo devastado por uma doença ainda desconhecida. No episódio anterior, depois de encontrar pessoas vivas, ele acaba se deparando com elas mortas logo em seguida. E isso nos faz perguntar, isso tudo é real ou a ilusão da cabeça solitária dele? Só baixa o sobrevivente deitar em sua cama e se prepara para mais um dia de sobrevivência. Fala galera do Platform Gaming, eu voltei aqui de novo com Lone Survivor. Bom, para você lembrar um pouquinho do que eu estava fazendo, na verdade eu também não lembro. Então, foda-se, vamos ver agora. O que é especial? Quarto 206 ainda está especial. Beleza, então vamos sair da sala aqui, né? Cara, eu estou muito curioso para saber o que vai acontecer nesse jogo, cara. Porque, não sei cara, é o maior mistério esse jogo. Realmente, pô, não dá para perceber. Pô, teve aquela galera lá toda estranha. E... Aí do nada eles viraram monstros e... I can't see. Tá, vamos acender, vamos. Olhar para o buraco. Eu nunca mais vou lá dentro. Caralho. Ai, não, 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 não. Será que se eu ligar a luz ele... Peraí, vamos dar uma olhada no mapa primeiro para ver o que a gente vai fazer. Bom, se eu ir para o lado, eu vou sair na quarto. Então, eu vou lá para o outro lado, mas... Ah, 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 ah! Ai. Ele está com fome, cara. Tá, se eu for esse buraco eu estou para onde? Tá, aqui ele vai, né? Porra, ele não quer entrar. Mas, que merda. Peraí, hein. Apaga a luz. Entra aí. Entra, entra, entra. Tá, peraí. Isso aqui é aonde? Tá, beleza. Estou no caminho certo, eu acho. Aqui não tem nada. Ai, cara, vai para o outro lado, vai. Parece que ele está... Numa rave, tá ligado? Caralho, que medo que eu tenho desse bicho, cara. Está muito alto o volume aqui. Vou tocar um box então. Caraca, olha, andando like a boss. Espera aí, se esconde. Se esconde! Porra! Peraí, vamos passar dele, né? Porque ele não me vê aqui. Agora é só ele ir para o outro lado. Vai para lá, meu filho, vai. Vai, meu filho, para de dançar, cara. Porra! O bicho só sabe dançar. Olha, olha a andadinha dele. Like a boss. Tá, vamos vazar. Vamos vazar, vamos vazar. Bom, só tem um lugar para ir, né? Então... Ah não, tem aqui também. Peraí. Ah, tá. Bom, ele está com fome, né? Vamos ver se eu tenho alguma coisa para ele comer. Tem umas cartas, né? Cadê uma comida? Não, essa carne, não. Squid stick. É, squid stick. Não, quero comer. Come. Porra, come, filho? É, nojento. Mas... Look at stairs. Destroy it. Não dá para... Porra, não dá para descer. Ele quer sair do prédio, é isso? Eu não sei direito o que ele quer fazer ainda. Pum, tuc, psh, pum, tuc, pum, psh. Ah, tá. Então, já achei um novo lugar, galera. Já achei um novo lugar para a gente se teleportar. E o que vocês estão achando disso, galera? Voltei aqui. Tem uma chave aqui. Pique 200 de bedroom aqui. Beleza. Vamos olhar no mapa. 206. Caralho, 206 é longe, hein? Idiota. Ele falou assim. 206. É o apartamento que eu estou. Por que eu não lembrei disso? Tipo, seria melhor eu voltar via espelho. Se eu não quiser. Não, eu vou voltar via espelho. Foda-se. Engraçado que ele já assumiu, né? O meio de transporte, né? Não, eu vou voltar via espelho. Eu vou voltar via espelho ali. Vou me olhar no espelho ali. Me achar bonito. Ajeitar o topete. E vou... Tá, peraí. Onde é que é o 206? O 206 é exatamente de onde eu estou. Que é esse aí, né? Ah, a chave... Ah, a chave é pra cá, Manolo. Não mata que eu queira. Aqui, ó. Usa. Porra, ó. Eu vou usar quando eu voltar pro apartamento. Ô, animal. Ô, animal. Ô, animalzinho. Você tá no seu apartamento, seu animal. Você tá escutando o seu... 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 Porra. Tá bom, cara. Aí você pega a chave. Você vai olhar pra ela. Abre. Abre. Só abre, ó. Ai, caralho. Então deve ser aqui, então. Pô, só pode ser isso. Cara, eu já tenho esse Mimario again. Cara, eu já tenho a chave, meu filho. Eu já tenho a chave. Ah, e aí? Que burro. Sou muito burro, cara. Beleza, vamos ver. Progresso, galera. Progresso, progresso. Olha, tem um pingo. Hum, precisa dormir. Não sabe de onde tá vindo a goteira. Tá bom, vai investigar um pouquinho aqui. Não quero dormir aqui. Por que não, cara? Porra. Tem que escolher o lugar pra dormir ainda? O que que eu peguei? Pickles! Peguei picles. Não tem nada que me interesse aqui. Então foda-se, cara. Pô, o que que tá fazendo aí, caralho? Isso aqui é o quê? Oba, pistoleta. Isso aqui é... Mas eu, eu, eu não entendo. Tá, ler as instruções das pílulas. Eu não entendo o que são essas pílulas, cara. Eu não entendo, cara. É... As vermelhas vão deixar você mais atento. Duler? Cara, não sei o que que é Duler. Ah, tá. Du vai me ajudar a dormir. Ah, legal. Falei mais de louco, foda-se. Entendi. É... 205 eu tenho que ir agora, né? Enfim. Se eu tomar uma pílula azul, vai me deixar ajudar a dormir, né? Que deve ser pra... Pô, caso eu queira salvar, ele não... Ele, de repente, não dorme toda hora. Beleza. Vou acender a luz aqui. Se me ouve assim, se eu faço foda. Tá, beleza. Peguei as pílulas de novo. Me dá um cagão, cara. Engraçado que tem um sapato ali. Ele falou... Porra, não são meus, não são meus. Tipo, dá pra perceber que ele tem um senso. Ele tá cansado, cara. Porra, tem que dormir. Olha lá. Não tem jeito de eu abrir. Não vou abrir isso. O que tem aí dentro não é meu. Ele tem um senso de... Ética muito grande. Maneiro, maneiro. Engraçado que a gente vai construindo o personagem aqui pra saber, né? O que que ele é capaz, o que que ele não é. Bom, eu vou dormir, né? Porque ele tá falando que tá cansado. Então durma, meu bem. Engraçado que os dias vão contando, né, cara? Caralho, que porra é essa, cara? Que porra... Caralho. Nossa, olha a trilha sonora. Vamos falar com ele. Por que que você está vestindo uma caixa? Essa é uma pergunta muito boa. Eu vou deixar essa pra você descobrir. Ótimo, né? É, foi o que eu pensei aqui. Porra, ótimo. Porra, muito irado. É, não tem perigo em tentar. Eu vou te dar um empurrão. É assustador quando a luz apaga. Não saia com o estômago vazio. Vou para a cama. Ahn. De repente, se eu for para a cama com o estômago vazio, eu tenho pesadelos. E esses pesadelos... Meio que podem fazer eu morrer, né? Caralho, esse jogo tá ficando cada vez mais envolvente, cara. Eu tô cada vez mais querendo saber o que tem que fazer nesse lugar. Beleza, vamos lá pro... Aí. Tem bicho aqui? Tem, né? Tá, vem cá. Vem! Ih! 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 Ah, não dá! Ai, 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 caralho. Puta que pariu. Pera aí. Ah, beleza. Pô, mas aí eu tenho que atrair ele com comida, né? Como é que bota comida no chão mesmo que eu esqueci? É assim. Ui, delícia! Sai daqui! Ai, eu vou ter comida no lugar errado, cara. Eu corro? Não dá nem pra sair, cara. Que merda. Merda. Ai, 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 ai! Pera aí, sai daqui, ó, satanás. Porra. Filho do capeta, Beuzebú, satanás, filho de mamó. Capeta, capiroto. Sai daqui, sai. Então eu tenho que botar aqui, ó. Ah, não, 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 não. Para de andar sexy assim pra mim. Olha. Sexy, sai! Filha da puta, sai daqui. Ai. O que é isso? Muito escuro. Ah, eu senti a luz e ele veio. Me matou do coração. Me matou do coração. Ai, cara. O que que eu faço? Como é que eu passei dele da outra vez? Eu nem lembro, cara. Ai! Isso. Vou botar comida ali. Caralho, que medo dessa porra. Come. Bora, corre. Corre, corre, corre que nem o filho da puta. Isso. Ah. Tá, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Vamos ver o mapa, quer dizer, vamos ver... Vamos fazer alguma coisa, pelo amor de Deus. 205 é onde ele tá, né? Beleza. Aqui é o quê? Ah, haha, valeu. Bom, eu vim dali, né? Então, se eu entrar aqui... Não, não vim dali. Mas por que que eles dão na mesma porta, caralho, os dois? Tá que pariu, hein? Jogo podre. Pera aí, como é que eu vou passar, cara? Que lugar é esse? Esse aí é o... Sei lá, não é o lugar onde eu quero ir. É. Eu vou ter que te matar, hein? Puta que pariu, ele recarregou. Agora, um, dois, três e... Filha da puta, filha da puta, filha da puta, filha da puta, filha da puta! Morre! Morre! Caralho! Porra, eu pensei que ele ia morrer fácil. Eu não acredito nisso. Eu quase morri, não é? Cadê? Tem vida, ele? Que merda de... Falar com um gato? Você é o melhor Sleepy Cat. Nossa, o que tá escrito aqui? No other... Solo toy. Que isso? No other... No other... No other... No other... Solo... No other... No other... Eu acho que tá escrito minha outra solução. No other solution... No other solution... Nossa senhora... Mas... Mas eu vou usar pra contar a cabeça de quem, meu Deus do céu? Pera aí... Cut... Preciso achar alguma coisa pra cortar. Ah! Eu dei esse mapa, cara. Use... Ah, tá. You know the solution. É isso mesmo. Quem escreveu? Haha. Fiquei meio que fora de gás. Pô, como é que eu vou cortar a cabeça, cara? Será que eu posso cortar a cabeça dele? WTF? Isso deve estar muito escuro. Uma coisa religiosa? Haha. Ai. Coisa religiosa agora é a melhor coisa que eu posso fazer, né? Caraca, eu não sei o que eu faço aqui. Pera aí, pra onde isso vai? Caralho. Pera aí, primeiro eu vou vir aqui. Vamos sair daqui. É por aqui. Beleza. Tem que gastar comida de novo? Ah, não sei o que eu faço. Porra. Porra. Cara, eu tenho que voltar pra casa. Mas como é que eu vou passar dele, cara? Aí, entra, entra. Puta que pariu. Eu achei um espelho, cara. Graças a Deus, eu achei um espelho. Bom, galera. Vamos dormir de barriga vazia? Vamos ver o que acontece? Não acontece. Não acontece nada. Não fez um bem pra mim. Eu acho que ele pode estar um pouquinho mal agora, né? Enfim, galera. Acabou mais um episódio aqui. E esse jogo tá ficando cada vez mais tenso. Porque é realmente um survival horror. Tá passando dias e dias. E às vezes tem dias que eu não faço progresso nenhum. Tem dias que eu faço. Cara, esse jogo tá meio sinistrinho. E pra eu chegar no final vai ser foda. Agora eu peguei uma tesoura que eu não sei pra que que eu uso, né? Enfim. Fiquem ligados aí, hein, galera? Dê o like aí pra ajudar. Espalhar pra galera. E é isso. Valeu, galera. Platform Gamer. Saindo. Tchau, tchau, tchau.